A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Salve salve rapaziada, tamo iniciando mais um vídeo só pesado aí pra vocês, certo? Já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e não esquecendo de ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações, demorou meus parceiros? Me segue no Instagram também, vai tá aparecendo um card na tela, o link tá na descrição, mano, tentar bater a meta de 6 mil seguidores até o final desse mês, demorou rapaziada? Mano, comenta aí no vídeo, certo? Vou selecionar 3 comentários aí e vou tá mandando um salve no próximo vídeo, demorou rapaziada? Então se você quer receber um salve, deixa seu comentário nesse vídeo, demorou? Que no próximo você vai tá ganhando um salve aí, demorou? E vambora, acompanha o vídeozão, mais um episódio de vida real pra vocês, fechou? E marcha, fio! Rapaziada, é o seguinte, meus mano, ó, o Matheus ontem deixou a S1000 do Dan aqui, parceiro, deu um salve nele lá, falou que eu podia ficar um dia com a S1000 dele, certo? Então ela já vai aproveitar pra gravar uns vídeoszão, meus parceiros, hoje mais tarde, vou tá colando lá no Carumbé, certo? Ela vai gravar um pião lá, os cara falou que tá tendo uma paradinha lá, tá tendo um fluxozinho, então ela vai encostar de S1000, derrubando tudo, certo? Mas enquanto isso, ó, vamos lá no posto ali trocar o óleo do Gozinho, certo, rapaziada? Porque, mano, comprei o carro ontem, ontem de ontem, na verdade, né? Só que o carro já veio com óleo baixo, parceiro, então eu vou ter que encostar lá no posto lá, trocar o óleo. E também, meus parceiros, eu tava querendo encostar lá na oficina pra mandar uma suspeição a ar, mano, porque esse carro é muito baixo, rapaziada. Então, mano, quando vai passar numa lombada, anda travando, parceiro. Tava esperando o Gago, mano, falou que encostar, mas não sei não se eu vou esperar ou se eu vou lá já. Tá demorando muito, parceiro. Ó o bichão aí, ó, falando nele, ó como que ele chega. Salve, cachorro, tranquilo? Boa pra nós aí, ô, caminhada. Boa, tá suave? E essa mini duque aí, meu parceiro? Já deixa ele na garagem. Aí, é o seguinte, vamos encostar lá no posto lá comigo lá? Bora. Mas, Sartre, você tá ligado aqui o que tem hoje, né, fio? Ah, então. Carumbas, tem carumbas, parceiro, vai encostar? Mas, Sartre, é, fio, lógico. E dá uma atenção aqui que eu tô aqui, meu parceiro, chega aí atrás aí, vai, limpa atrás ali. Entra aí, né, dá uma atenção aqui, ó, percebeu lá de frente, tá, na garagem? Sim, velhinho. Gostou, né? Lançou? Lançou? Nada, fio, é do Dan, Dan 4x6, tá ligado, do que faz os comboios lá? Ah, pode ir pra... Logo soltou pra nós gravar uns vídeos. Ele tava com a mini duque, não foi? Vendeu? Tá com a mini duque, nada, a mini duque dele tá logo batida, parça. O bichão caiu lá. Sofreu um acidente, então, o Malagumenos tá nas pistas de novo. Vambora que eu vou lá trocar o óleo do golzinho, vamo lá comigo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Marcha, vambora. Marcha, Gago, já andou no golzinho alguma vez? Não. Primeira vez? Marcha demais, mano. Anda arrastando, olha o somzão que tem, fio, ninguém vê esse som, ó. Pega. Eu queria mudar, eu queria mudar, toma. Vambora, tio. Vai entrar um, rapazinha, não é, parceiro? Vambora, vambora. Aí, ó, toma. Acha, Gago, vambora? Vamboração, filho. É, ainda. Pega, ó, top speed do golzinho, filho. Mano. Ah, é de tabuinho. Eu amo, sábado. E aí, filho, vambora. Segura. Não é nada de ninguém, não. Só quero quebrar e prosperar na vida. Vai se levando por nota de céu. Vai se deixar nem ideia de mim. É bruto, Gago. Você viu que o golzinho é bruto, fio. Se der remolhe, parceiro. Ele te arrasta, parceiro. Não é nada de ninguém, não. Não é só o joelho de fogo da gata, né? Roda, toma. Aí é o golzinho do Manal, velho. Esse golzinho vai fazer história, hein, meu mano. Certo, é tudo. Esse daqui vai ser o verdadeiro golzinho. Alto aozão, filho. Vai colocar hoje lá, cabra da vela, hein? Vai colocar, parece que lá de S, viu? Eu'mando como, né? Isso. Vai, nossa, mano. Aí é logo aqui, né, parceiro? Ui, não sobe aqui não Será que sobe? Empurra lá, empurra lá Empurra lá Calma aí, calma aí, te dá uma ré aqui, parceiro Vai, dá ré aí Vem Calma aí, que o bagulho trava Calma aí, será que de ré vai? De ré vai, de ré vai De ré vai Não vai, não vai, eu tenho que empurrar lá Não, 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 oh, oh, oh Mas vai ali, por aqui, vai Dá nesse carro aqui e já por lá por lá Ah, é, tem uma rampa ali, né? Vambora. Deixa eu ir lá trocar o óleo, parceiro, senão já volta aí. Vambora, tio. Macha no QF? Macha no QF. Agora tá zero, nada pra fazer um bozinho. Tá pegando aqui, filho. Ih, a rota lá, ó. Lá tá lá, a rota. Ixi, vou... Vou por cima, vou por cima. É, melhor, pô. Tá errado, né, parceiro? Tá ligado, ó. O que mais é que tá pegando isso aí, né, parceiro? Mais tarde, caramba, as garotas vozes. Deixa eu ir lá, meu filho. Bate no QF. Ai, carinho. Aí, será que o Nostrombo Júlio lá no Morro, lá? Nossa! Bate o Nostrombo Júlio lá no Morro, lá. E aí, Gago? E aí, Gago? Será que o Nostrombo Júlio lá no Morro, lá? Aquele que dá o tapinha no braço dos outros, lá? Será que não vai trombar ele? Nossa, trombar ele vai ser... Vai ser vivência, não vai? Você é louco, meu mano. Olha o golzinho, meu Deus. Tá querendo sair de traseira. Ai, ai. Nossa, virou. Deu uma miséria, velho. Mas tu, ó. O povo pega mesmo. Um pouquinho pega mesmo. Ó, favela, essa favela. Responsa, favela aí. Quer dar um giro lá dentro, lá? Você conhecia, Gago? Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é turista? Vamos dar um giro na favela. Turistão, pô. Veio da onde? Veio do Ceará, né? Lá do Nordeste. Ceará, né? Pernambuco, meu amor. Nada. Ô, Gago. Pernambuco. Quem nasce em Pernambuco é o quê, parceiro? Pô, eu não sei não, cara. Falta essa aula aí. Hã? Falta essa aula aí. Falta essa aula aí. Aula de Geografia? Isso, parceiro. E agora pra lá entrar na... Eita, meu Deus. O golzinho não sobe, Gago. Esse golzinho... Se pá, não vai dar nem pra nós entrar aí, mano. Ele é muito baixo. Então. Vamos ver. Vamos tentar quebrar o para-choque ali na frente. Vamos ver se aqui entra. Aí, aqui subiu. Cara. Vamos embora. Nunca vi aqui não na favela? Eu? Nunca vi não. Aqui logo é Elisa Maria, parceiro. Já ouviu falar? Sim. Elisa Maria. Elisa Maria. Elisa Maria. Essa é a mesma, parceiro. É aqui mesmo, a quebrada aqui, ó. Aí, lá na onde que nós vai lá o Carumbé. Aí, tem o Peri. Várias favelas tem, parceiro. Você vai conhecer todas hoje. É. Carumbé é o que liga, parceiro. É o que liga, parceiro. Marcha. Hoje tem... Hoje tem oito. Olha o corte de giro do Gozão Turbo. Chama. Você é doido. Dá uma miséria, velho. Vai estourar o motor. Nossa. Segura, Gago. Segura, parceiro. Segura, filho. Segura logo sai de traseira, filho. Tô na bangueira, filho. Marcha. Encostar ali em casa agora. Fazer um 10 e tomar uma coca, né? Que mais tarde... Tá ligado. Mais tarde é nóis. Vou arrancar meu escapão com o Laga na minha... Você vai de miliduque? Vai de miliduque mesmo? É isso. É isso. Vamos embora. Troubar o que? Troubar o que? O... 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 Vai trobar ele lá, Cipá. Não sei se ele vai estar lá ou não, parceiro, mas... Ih, eu também... Ih, tá lindo. Não, mas tá suado. É chapiada, é chapiada. Certo, Gago. Vou encostar ali e tomar uma coca. Sei que vai lá buscar hoje, parceiro. Não vou lá comprar coca não, parceiro. Já vai lá comprar uma coca. Vai com a 160 ali mesmo. Certo? E a noite é nóis. Vamos embora. Ei, Gago. Marcha? Mas eu não queria. Bora aqui embora. Vamos embora, tio. Que já deu a hora, né, parceiro. Já coloquei a... Já coloquei a boletinha da Oakley. Já estamos naquele modelo. Vamos embora, vamos embora, tio. Vamos embora, vai levantar não, parceiro. Levanta, tio. Ó, é o L2, L2 aí. Já jogou Play 2, parceiro? L duas vezes já? Deu uma misera, velho. Caramba, ele vai levantar lá aqui. Vai ser cap mesmo? Vai ser capacete? Eu que sabe, mano. Eu que sabe. Oxi, por... Por aí. Marcha? Por aí, mano. Vai entrar nessa velhinha lá, tem que... Vamos embora. É Zeno a Norte, parceiro. Tem não uma plaquinha lá. Deixa eu ver se é cacete lá. Não, não tem plaquinha mais, não, fi. Já tiraram a placa, já. Tá ligado. Vamos embora. Marcha não, fi. Vai acompanhar. Quer esse mil aqui? Anda, fi. Tá ligado. Vamos ver se vai acompanhar, Gabi. Vou. Vamos embora, tio. Sentindo o morrão agora, né? Vai, cara. Toma. Vamos derrubar. Já quebrada dos banques. Aqui, parceiro. Cola, cola pra cá. Mano, aí de embreagem sai também. Calma aí, que eu acho. Tô vendo. Vai ter que mandar um gato aqui, parceiro. Cola. Cola aqui, ó. Vai ter que mandar um gato aqui pela trilha. Cadê tu? Aqui, ó. Aqui na trilha. Aqui, meu calmo. Aí, tu mesmo. Tá perdido, fi. Tá. Aqui, você pede, tá? Aqui, você pede. Aqui, você pede. Aqui, eu vou suave. Aqui, você pede. Aqui, aqui é moto alta, fi. Aqui, você toma. Obrigado. Ah, mas esse mil também aqui vira bicicleta, fi. Tá ligado. Nós toca de uma mascota já, parceiro. Aqui, ó. Já manda aqui. O gato não. Aqui, ó. Cola. Motorzinho aqui nem pega. Bora, bora, bora. Daquele jeito. Agora é baixo do que é, Gabi. Vamos embora, tio. Vamos embora, acelera. Aí, esse mil anda, parceiro. Esse mil, você é louco. É IR ainda, BMW, fi. É moto baixa, né? Aí que tá, né? Aí nós pede. Olha as melodia. Olha. Tá online, fi. Aqui, ó. Já manda na direita aqui, parceiro. Cola. Sem capacete. Sem habilita. Ah, eu tenho habilitação, né? Mas você não tem, parceiro. Então, eu tenho que tomar cuidado com os polis, é, Gabi. Ah, porque é habilitação. Não precisa da habilitação, não. O morro tava moiado. Os caras mandaram mensagem lá no grupo lá, parceiro. Tinha logo usou o can rodando aí, Gabi. É? É, parceiro. Aí chegamos, hein, tio. Agora é tudo nosso. Aô, amor. Masha. A hora minha moto tá... Toma. Tem habilitação e ainda não desafata. Cola, cola. Ei, Masha. Será que eu troubo com o banho aqui dentro? Toma. Manda giro, Gabi. Giro, filho. Olha o cano. Olha o cano, filho. Olha o cano. Vamos embora, tio. Vou descer tudo no giro, filho. Favelão, né? Vamos derrubar. Masha. Olha lá. Olha os bicos. Fica louco, ó. Vendo nós passar, tio. Vamos embora, tio. Respeita aí, ó. Dá uma brecada. Dá uma brecada. Nossa, logo moiado. Tá moiado, filho. Não, passa suave. Nós já viemos. Agora não volta, não. Vamos passar suave. Boa noite, senhor. Nossa, olha o enquadro, o enquadro, Gabi. Não, tô bem, tô bem. Falei aí, tio. Olha o enquadrão, monstro, filho. Valeu. Deixa lá. A polícia parou o gato, tio. Nossa, enquadrão, monstro, tio. Olha os bicos, tudo pousado. Calma aí, vamos voltar, tio. Pra nós ver o que tá acontecendo. E aí, Fiona? Calma aí. Nossa, tá logo berrada, hein, parça. Nossa, o enquadrão, Gabi. Dá atenção. Não, cordeiro não, filho. Cê é louca? Cordeiro não, parça. Como é, senhor? Como é, senhor? Nossa. Como é? O cabo aqui, pai. E aí, senhor? O que aconteceu aí, senhor? Aí, ó. Os caras foram pegos com droga aí, ó. Vai todo mundo ser encaminhado pra DP aí, certo? Nossa, senhor. Mó desacerto, hein, parça. Coloca aqui, Gabi. Por isso é que a gente é boa, parça. Ô, senhor. Mas, meu, eu bailei. Como é que é? Por que você está aqui, parça? Aí, nós não quer atrasar ninguém, não, certo? Mas os caras aí, ó. Tava dando fuga. Arrastaram o baile de vocês aí, meus quebrados. Tá ligado? Nós não quer atrasar ninguém, não, certo? Nossa, mó parada aí, senhor. Mas é isso mesmo, mano. Nós vai tacar macho, certo, senhor? Ei, nós aí. Forte abraço. Vamos aí, vamos aí, Gago. Continuar o pião. É isso aí, faz não. Moriado. Olha os bicos. Vamos andar, gira. Toma. Toma. Olha o cara em cima da árvore ali, tio. Olha ele. Olha lá o cara em cima da árvore ali, parça. Olha o loucão, tio. Aquele ali tá muito louco, parça. Olha lá. Olha lá. E já deu uns tiros. Ixi, aqui não tem saída, Gago. Tem que subir de novo. Entendeu? Entendeu. Isso aí, louco, rapaziada. A praça do cara, um beck, tá moiada, tio. Bagus forção ali, ó. Um adunster. Perrado. Vamos embora, tio. Vamos embora, não. Não tem amor aí. Vamos embora. Morrão é nosso ainda, filho. Mas não vem aqui, parça. Toma. E aí. Um grausinho, ó lá. Ó, ó. Pousada, todo mundo aí, ó. Vamos, então. Toma. Macho e os graus, tá tendo? Vamos ver. Mano. Aqui é tratou, tá? Você é louco. Você é doido, parceiro. Essa S-1000 aqui não é pra brincadeira, não. Porque é muito forte. Ih, a rua aqui é pequenininha, mano. Tá ligado? Então, então. É bloqueta, né? Mano, puxa, pai. Tá ligado. Isso aí, Educa. É uma bloqueta essa rua aqui. Vamos embora. Cadê? Ah, vê. Cadê? Vamos mandar outro grau ali, ó. Toma. Sem uma mão, hein, tio. Sem as duas... Nossa, quase eu viro, parça. Segura, filho. Aí, já que tá mohado, vamos voltar pra quebrada, né, mano? Bora. Tá com a marcha. Rapaziada, infelizmente, tava mohado lá o caramba, mano. Nem tava colocando. Achei que nós ia trombar o comboio, trombar os caras lá. O coronel não puxa o meu chassi pra cortar a roubar. Não é que coma. É? Postou? Aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, já pulou lá, lá. Nossa. Tá tentado, mano. Para ir cair a zero, mano. Aí ele arrabeca. Caiu. Caiu. Confia, caiu, filho. Isso aí é do... Ó, o grauzão de mini duque, filho. Vem, vem. Ai, calma. Vai puxar um, hein? Ó, ó o gago. Mandando, ó. Cadê-lo? Toma. Manda pra direita aqui, ó. Aí. Aí. Toma. Ó esse mil berrando. Ai, calma. Ixi, a temperatura subiu, parceiro. É um suave que a temperatura subiu. Ah, tomando a costa de fogo. Andar suave agora, até abaixar a temperatura, parceiro. Pô, já ralei o estope, tá? Manda na direita aqui, ó. Manda na direita aqui, ó. E é nóis pelas rodovias, né? De sampa. Tá ligado, ó. Já vou... Já vou pular como lá, né? Já vou dar um suave aqui no... Aqui no grupo aqui, ó. No grupo aqui. Lá tá moradão ainda. Então, tem que dar um suave nos caras já, né? Cadê? Tá vindo? Não, bola aqui, filho. Cola, cola. Ah, parceiro, é isso, né? Vamos tentar tomar o comboizão amanhã. Mas hoje tá berrado, parceiro. Grava aí, grava aí, grava aí. Grava aí, agora aqui, ó. Cadê? O carinha é o menino do que vai tá prendendo. Manda, manda, manda. É o robô, tá? Manda, manda. Toma. Aí, dá lá. Olha o zerinho do Gago. Toma. Tomou. De acordo, filho. Vambora, certo, rapaziada? Vou tá finalizando o videozão por aqui, mano. Passa lá no canal do Gago. Vou deixar aí na descrição. Bichão tá soltando os conteúdos do chave lá também. Volteu com o canal, certo? Então passa lá. Comenta nos vídeos lá dele. Fala que veio pelo canal do piloto, certo? E vambora, meus parceiros. Se quiser ganhar um salve, mano. Deixa seu comentário nesse vídeo. Que no próximo vídeo já vou tá mandando um salve. Vão pra vocês. Demorou pras três pessoas selecionadas aleatoriamente. Vai tá recebendo um salve aí, fechou? Vambora. Até o próximo videozão. Falou e fui. Eles querem roubar meu brilho, quer levar meu pingentinho. Menor não se abale, Deus não desampare. Nós tapico e tuezinho, voando só de jatim. Parte o pronto, o baile. O piso.